Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo sendo gravado, agora com a TV Philips, com defeito, com as manchas na tela, observe, observa essas manchas que o cliente chegou aqui informando que tinha manchas na tela, observa essas bolas, bolas brancas, essas bolas aqui é decorrente, deixa eu ver se dá para escutar, os difusores, sopa, vamos abrir a TV, aqui vamos abrir a TV e vamos fazer um procedimento para poder recolocar os difusores no lugar, abrimos a TV e olha aqui, desabençoado solto, um daqui, 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 esse daqui também está solto, esse, 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 tudo assim, ó, esse daqui não, esse daqui está também, tudo facilmente, tá, temos que recolocar tudo no lugar, tudo solto, vamos refazer o processo, de colagem, nesse processo aí galera, eu uso essa cola aqui, ó, mesma cola que a gente cola a tela de smartphone, agora colado tudo, tudo no seu devido lugar, reposicionado tudo certinho, vamos fazer o processo de colocação da tela, no local, tudo colado, tudo certinho, sem nenhuma mancha, ficou tudo certo, tudo lindo, agora é terminar de fechar o aparelho e mandar bala, entregar para o cliente, a TV funcionando normalmente, fica a dica aí para vocês, esse defeito, difusor descolando, geralmente isso acontece em TVs, distribuição flash start, geralmente isso acontece em TVs LG, já vi em LG, já vi em Toshiba, agora em uma Philips, Philips te entrei duas polegadas, valeu então, e até a próxima.